Galera, o Resident Evil 4 Remake tem diversas versões, não é mesmo? Só que tem essa que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que eu duvido que você conhece. Mas, se você conhece, comenta aí que eu quero saber que eu vou ler os comentários, hein? Galera, se você tá procurando fazer aquele upgrade na tua máquina, ou até mesmo montar aquele PC Gamer dos sonhos pra rodar qualquer game sem travar, sem nada, na melhor qualidade possível, passa na Líder Informática, que eles enviam pra todo o Brasil, ok? Todos os links na descrição. Fala, galera! Beleza, hein, Minest aqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, lembrando, tá, que eu vou deixar o link aí na descrição, pra deixar os devidos créditos, de como seria o Resident Evil 4 no PlayStation 1, sabe? Nós sabemos que ele foi lançado pro GameCube, sei lá, mano, PlayStation 2, até pra celular, cadê meu celular? Até pra celular hoje em dia deve ter, ou tem, né, na verdade, existe a versão mobile dele. Mas vamos ver como é que ele ficaria no PlayStation 1. Vamos lá, já coloquei meu headset aqui, vamos lá. Olha aquela partezinha do começo que ele vai entrar, o primeiro ganadeiro aqui, até que a casa do primeiro ganado aqui tá, não tá tão, assim, tão ruim, porque hoje em dia se você pegar um jogo de PlayStation 1, e se você tá acostumado com PlayStation 4, um PC top, Xbox One, Series aí, você vai estranhar jogar jogos de PlayStation 1, né, mas vamos ver aqui, ó, os Corvin, já atacando ele aqui, parece que o modo como o personagem reage ao ataque dos Corvos são meio que copiados mesmo, lá do Leon, do Resident Evil 2, da Dio, do Resident Evil 3, o modo como ele se desvencilha, assim, ou tenta sair do ataque dos Corvos. Vamos lá. Ah, essa musiquinha é de fundo, mano! Vocês viram anteriormente, né? E aqui o load do PlayStation 1, lindo demais, aquela trilogia inicial, sabe? A câmera aqui tá fixa, gostei demais, vai transicionando na medida que o Leon vai avançando. Olha o menu, velho, menu não, o inventário, mano, que lindão! Olha só, velho, deixa eu ver se tá na maior qualidade possível, né? Caramba, tá em 480p, eu acho que até isso ele quis imitar, né? Porque geralmente a gente upa vídeo em Full HD, justamente pra melhorar a qualidade, mas vamos ver aqui. Não teve a cutscene, né? Ó o barulho do zumbi, mano, o som grunhido. Ah, ó o ataque dele com o machado, o Leon desvencilhando. Mano, imagina se o Resident Evil 4 fosse pro PlayStation 1, velho. Nossa, lindão demais. Como esse vídeo aqui tem 10 minutos, galera, eu não vou reagir a tudo não, tá? Então algumas partes eu vou pular aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos ver ele já saindo aqui da vila. Você vê que tem até aquele lagzinho que tem, aquele delay que tem quando determinada parte ali da trilogia inicial você mudava de câmera. Então tinha um pequeno delay de, talvez, sei lá, meio segundo pra transicionar de uma câmera pra outra e até isso eles imitaram, né? Você vê que o cenário até tá bonito, tá? Não tá tão feio assim pra um jogo de PlayStation 1. Ele explodir a cabeça, doido demais. O modo como ele segura aqui quando tá no Kelschon, né? Mano, esse barulho de inventário, mano. Que nostalgia, mano. Vamos ver a parte já da vila, um pouquinho aqui na frente. Aqui ele já chegando na vila. Opa, já apareceu um ganadeiro ali, viu? Antes mesmo dele entrar e ser visto, né? E aí os ganados não atacam que nem os zumbis mesmo. Que é agarrando o personagem aqui. Aqui rolou um load. Mano, olha só, velho. Vocês viram a feição do Leon ali? Como é que tá? Mano, que nostalgia, velho. Não tem, provavelmente não tem a cutscene, né? Dele, quando ele chega e o Doutor Salvador aparece também. Tá trancado. O barulho dele caminhando na terra, velho. Olha ele aí, velho, Doutor Salvador. Vai ter que tomar muito tiro pra... Ah, mas já? Nossa senhora. Nerfaram o Doutor Salvador aqui, mano? Queria ver se ia ter cutscene de morte e tal. Ah, tem uma chavinha aqui. Aí, ó. Nossa. Colocaram aquela... Aquele load, mano. Pegar a R-Vin agora pra ele se curar. Olha só, mano. Show. Se curou, agora tá novinho em folha. Vamos olhar essa parte aqui. Mais um pouquinho pra frente. Ele desceu. Que bicho é esse? Ah, os cúbilos! Show! Tão com o mesmo design. Na verdade, assim, usando o mesmo som. Os grunidos dos Cerberus, né? Que são os cachorros, os dogões, os zumbis. Aquela parte de baixo. Vou passar um pouquinho pra frente. Pra gente tentar ver mais coisas. Lembrando, tá? Que eu vou deixar na descrição, tá bom? Queria ver a Ashley. A ganada, a ganadeira. Com aquela facosa, aí... Bum! No bucho do Leon. Já tá no Kelshan de novo. Queria ver se ele anda meio mancando quando tiver no Danger também. Ia ser legal. Mano, olha a nostalgia esse barulho, mano. Dele descer na escada, velho. Nostalgia insana. Ah, aquela parte que tem os peixes, né? Você pode pegar os peixinhos e tal. Passar um pouquinho. Olha quem tá aqui, mano! Olha quem tá aqui. Nosso merxante! Ele só dá uma chave? Ah, ele só dá uma chavezinha? Não tem como comprar mesmo. Ia ser legal. Se tivesse como comprar alguma coisa dele. Como é que são... Aqui, ó. A casa do Biturismandis. Pegou outra chave. A chave lá da seita, que tem o... O símbolo da seita, dos Lusilminados. O que é que tem no armário? Tem nada, tá? Tem handgun. Eu lembro que lá na vila tinha shotgun, né? Provavelmente ele não explorou muito pra pegar. Mais um load. Esse barulho que deu é da RPD, né? Colocou aqui no Resident Evil 4 também. Será que o Biturismandis tá aqui? Ele tá, mano! Colocaram o Mr. X aqui pra ser o Biturismandis, tá ligado? Colocaram o Mr. X, velho. Pra ser o Biturismandis. Olha lá a barba dele, mano. Nossa! Já tem uma luta aqui contra o Biturismandis, mano. Ah, mano. Eu amei, velho. Eu gostei demais. Curti demais, mano. Será que ele vai deixar algum item? Ah, só isso que ele deixou, mano? Você derrotou o Biturismandis aqui. Nem tem essa luta na campanha principal, no jogo principal. Ele já sumiu, na verdade, né? Ah, não. Tá aqui ainda. E ele dá balinha, mano. Tinha que dar, sei lá, uma arma secreta, alguma coisa assim. Aqui fora também tem o Doutor Salvador, né? Olha a outra animação de escadas. Mano, show de bola. Gostei muito, tá ligado? Olha só como é que tá o jogo lintão, mano. Ele já começa aqui, ó. Mas e vocês, galera? O que vocês acharam? Lembrando, tá? Que eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver aqui na íntegra porque aqui eu pauso o vídeo, comento e tudo mais. O que você achou? Gostaria de uma versão oficial da Capcom para o Playstation 1? Comenta aí que eu quero saber. E se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa aquele like maroto e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fui. Tchau.